Olá, vamos aí para a nossa 39ª aula do curso de Flash. Na aula passada a gente fez aqui dois objetos e nós vamos agora alterar a profundidade deles. Aquele objeto em que eu clicar, né, estiver clicando no momento, ele vai passar à frente do outro. Ele vai ser o que vai ficar por cima. No caso, o vermelho fica embaixo, que ele foi criado depois, foi criado por último. Para fazer isso aí, nós vamos precisar criar um objeto, né, que é, na verdade, um espaço aqui no meu palco de trabalho, onde os dois objetos vão estar. Para isso, eu vou criar uma variável, dar o nome para ela de espaço, ela vai ser uma variável sem linha do tempo. Então, ela é do tipo sprite, eu vou utilizar aqui o objeto aí, new sprite. Agora, está até aqui, ó, com o complemento, né, do Flash aí, do ActionScript, para as minhas funções. Só que eu não uso, não gosto muito de utilizar eles, principalmente quando eu estou explicando, eu ensinando o ActionScript, então eu aconselho vocês a digitarem para familiarizar melhor aí, né, com os comandos aí do ActionScript. Eu criei o objeto ali de espaço, porém, esse objeto ainda não está no meu palco. Então, é o que eu vou fazer aqui, né, que é adicionar ele no palco. Esse mesmo parâmetro que nós utilizamos aqui, ó, para adicionar, né, a bola 1 e a bola 2 ao palco de trabalho. Então, eu vou colocar lá o nome dele, que no caso é espaço ali, né, sem cedilha. Importante não colocar esses caracteres especiais quando estiver trabalhando aí com as variáveis. Só que eu quero a bola 1 e a bola 2 dentro dessa área de espaço. Então, eu tenho que falar aqui, ó, aonde ela foi adicionada no palco, que ela vai fazer parte, as duas, né, bola 1 ali, e a bola 2 vai fazer parte dessa área que eu fiz chamada espaço. O próximo passo aí a fazer vai ser o seguinte. Eu tenho aqui a função que vai arrastar os objetos aí, quando eu clicar e vai soltar, e vai soltar ele, no caso aí, quando eu parar de clicar. Então, dentro dessa função, onde eu arrasto os objetos, eu vou falar para ela que aquele objeto em que eu estiver clicando é o objeto que vai ter que estar por cima. Para fazer isso aí, eu preciso de mais duas variáveis. Uma para que entenda que é o objeto que está sendo clicado no momento, e outra para que entenda que é aquele objeto que não foi clicado. Então, vamos fazer aqui as nossas variáveis no caso. Então, vamos lá, parece que tem um problema no áudio aqui, mas já voltou. Então, o objeto que está sendo clicado no momento, o último clicado, é o que eu quero que fique mais à frente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na minha função e vou criar aqui duas variáveis. A primeira variável vai ser para o objeto que vai ficar na frente, o que vai estar sendo clicado no momento. Vou dar o nome para ele de frente e vou falar que ele vai ser da mesma classe dos outros ali, que é uma classe sem linha de tempo. Não vou precisar de linha de tempo nesse caso aqui. Esse objeto, ele vai ser, no caso, o que vai ficar na frente, é o que vai ser clicado no momento. Então, eu vou colocar para ele aqui a classe dele e ele vai ser o objeto que é clicado no momento e aquele objeto é. No caso, eu não posso nem colocar bola 1 nem bola 2 aqui, porque eu não sei qual vai ser. Quando eu não sei, é isso que eu faço. Eu coloco aqui o é, que vai pegar todos os objetos, todas as variáveis que eu tenho ali. Na verdade, ele vai utilizar a que está sendo clicada no momento. E como que eu faço aqui, no caso, para ele entender que é isso? Eu vou colocar o parâmetro alvo, que é o target. Isso aí também já foi explicado nas aulas anteriores. Então, ele vai entender que a minha variável frente é aquela que está sendo clicada no momento. Mas como que ele vai passar isso para frente se eu não tenho uma outra variável para falar que ela vai ser a que vai ficar atrás? No caso, ele vai receber aquela bola que não está sendo clicada. Então, eu preciso também de ter uma variável aqui, vou dar o nome para ela de atrás, que vai ser o objeto que não está sendo clicado no momento. Dessa forma, eu vou só ordenar depois, falar que a variável que vai ser apresentada primeiro é a variável frente e depois a variável atrás. Como que eu falo que essa aqui vai ficar sempre atrás? Eu não poderia, no caso, dar para ela a classe sprite ali acima. Por quê? Porque essa classe não tem linha de tempo. E agora eu vou precisar de mexer com a linha de tempo, que é para falar que vai regressar, que vai voltar, no caso, uma camada. Para isso, eu vou utilizar aqui o white, que é aqueles que só aceitam valores inteiros. Eu não vou nem precisar de passar esses valores para ela. Eu poderia colocar, no caso, qualquer um atributo para ela. E vou falar aqui, então, que os meus dois objetos estão dentro da área do espaço. Então, que essa variável ali atrás, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o meu objeto... Tá, joia? O meu objeto que está no espaço aqui, no caso, né? Sendo utilizado, que não está sendo clicado, aliás, no momento. E vai fazer o que com ele? Ordenar ele para trás. Para isso, eu uso aqui o non-sharing, que é o número, no caso, de filhos, de objetos que eu tenho na camada. E vou mandar todos aqueles objetos que eu tenho ali, no caso, na variável, no espaço, que seria a camada mesmo ali. Vou mandar ele para trás uma vez, vai voltar uma camada ali, vai regressar uma camada. Agora, basta eu fazer aqui um parâmetro para falar qual vai ser a primeira variável e qual vai ser a segunda. Qual vai ficar na frente e qual vai ficar atrás. Aqui tem que ficar na frente do espaço, que espaço é a área que eu criei. Vai ser a variável frente, que é essa que está sendo clicada aqui no momento. Então, eu vou fazer o seguinte, utilizar um outro parâmetro aqui, que é o setShieldIndex, que é justamente o que faz a ordem, no caso, dos objetos que estão sendo clicados. Uma das minhas variáveis, aliás, que eu tenho aí no palco. A minha variável que eu quero primeiro é a frente. Então, ele vai apresentar ela primeiro na frente. A outra, no caso, é a atrás, que eu dei o nome para ela ali de atrás. Isso aqui é só mesmo para ordenar a forma que elas vão ser apresentadas. Então, a que vai ficar na frente é a que está sendo clicada, o objeto que está sendo clicado no momento. O outro vai regressar aqui em uma posição na camada. Vamos fazer o teste aí, para ver como é que ficou. Então, cliquei no vermelho, ele veio à frente. Cliquei no azul, ele veio à frente. Isso vai acontecer porque os dois estão dentro de uma área que eu denominei de espaço. E eu falei que aquele objeto clicado nessa área de espaço, ele vai passar à frente. O outro que não está sendo clicado, que foi até a variável que eu dei aqui de nome atrás, ele vai regressar uma camada. Então, isso aí é um pouquinho mais complicado de entender, mas se vocês fizerem aí, praticarem, vocês vão matar isso aí fácil. Então, até uma próxima videoaula.